Salve, salve, pessoal! Aqui é o GMMF, está no ar o Conexão Z8 do aniversário do Crossfire Brasil. São 9 anos e muito FPS para você. Bora conferir os conteúdos especiais desse mês? Claro que vai rolar uma página de aniversário com eventos incríveis para você aproveitar. Serão diversos eventos da página CFBR para sempre nono aniversário, onde na verdade quem ganha um presente é você. Celebre o CFBR com o CP e SP, além de armas temporárias. 9 anos, 9 missões. Cumpra todas as missões e prove que você é um soldado CFBR de verdade. Complete pontos e receba caixas no meio e no fim do evento. Finais de semana de festas. Aquele evento de todo final de semana também está garantido. E a Roda da Fortuna, edição aniversário. Que tal começar fazendo um pedido para ganhar uma arma vitoriosa de presente? 50 jogadores que completarem todos os eventos de aniversário serão selecionados para receberem uma das seguintes armas. Lembrando que só serão avaliados os jogadores que completarem todos os eventos. Que tal jogar 30 minutos em 10 dias diferentes e ganhar cartão postal e spray CFBR 9 anos permanentes de acordo com a criação da sua conta? E a cada dia que você jogar 30 minutos, você receberá aleatoriamente uma arma temporária de um dia, podendo até ser uma VIP. Complete as missões do evento 9 anos, 9 missões e receba caixas furiosa para você roletar. A cada semana, participe da Roda da Fortuna. Colete uma peça por semana até completar as 3 peças e receba a arma M4A1S Dragão Ciborgue Cia permanente. Opa, e tem mais! Complete todos os eventos de aniversário e receba por 180 dias as seguintes armas. M4A1S Dragão Ciborgue Festiva Cop 357 Festiva Pá Festiva E a Flash Bang Festiva E além da chance de receber aquela vitoriosa que você pediu no início do evento, receba também ticket de troca de bolsa 90 dias e o mérito aniversário 9 anos. Não perca essa chance! Agora falando de mapa, estamos reabrindo o mapa Turquia do modo Procurar e Destruir para você aproveitar e se divertir muito. Vamos também dar uma olhada nas caixas de ZP que estão vindo por aí? Caixa Mascarada com as armas M4A1S D Predador Mascarada Chave de Cano Mascarada Flash Bang Mascarada E a caixa Dragão da Ascendência com as armas AA-12 Dragão Ascendente AK-47 Dragão Ascendente Púfalo Dragão Ascendente Pá Dragão Ascendente Lembrando ainda que a nona temporada do Passe do Soldado Explosão de Folia está vindo com tudo, você não pode ficar de fora. E nesse ritmo de carnaval, jogue uma partida inteira todos os dias de carnaval e receba o mérito bloco folia mais a arma M-37 carnaval por 90 dias. Agora sim, dá uma conferida na arma que estamos trazendo para o sistema de upgrade de armas. A M4A1S Guarda Real tem uma aparência sensacional e um poder de fogo tremendo, seus atributos são bem superiores a um M4A1 comum. Por falar em sistema, estamos adicionando novos itens decorativos no sistema de Marechal Honrado, confere aí. Agora, vamos para as novidades da temporada 16 das ranqueadas. A primeira novidade é que estamos substituindo o mapa Turquia pelo Olho de Águia, atendendo aos pedidos da comunidade. A outra novidade é que adicionamos uma nova recompensa de tokens nessa temporada. É a Dessert Eagle Guarda Real Cristal. E quer saber quais são as recompensas para os seus pontos de honra? São elas. Granada Campeão Flash Campeão e Smoke Campeão Por fim, que tal poder mandar perguntas para o estúdio do Crossfire? É isso mesmo! Você terá a oportunidade de mandar perguntas sobre o jogo para os desenvolvedores te responderem. Todos os jogadores que mandarem suas perguntas terão a chance de ganhar tickets de caixa grátis. 100 jogadores serão sorteados. Mais informações em breve nas nossas redes sociais, fórum e Discord. O Conexão Z8 vai ficando por aqui. Aproveitem os conteúdos do mês aniversário do CFBR e até a próxima! Valeu, povo bonito! O Conexão Z8 vai ficando por aqui.